E aí, meus abinguinhos fazendeiros, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio na Fazendinha do Amateus. Aqui tem lida, diversão e muita aventura, pessoal. E olha só, como vocês puderam ver, coitado do seu Gaudêncio, está triste, pessoal. Ele e o seu Jorge procurando o cavalo dele. Onde será que foi parar? O seu Jorge anda até com as rédeas do cavalo ali. Olha só, seu Jorge, o senhor não encontrou o cavalo nem o seu Gaudêncio. E agora perguntando para o seu Bento, que estava aqui no campo, camperiando o gado, dando uma olhada nessas vacas. E também, olha o búfalo aí, pessoal. O seu Bento não sabe nada do cavalo. Meu Deus do céu, o que será que aconteceu com o cavalo caramelo do seu Gaudêncio? E ele agora diz que vai lá dar uma procurada. Se por acaso alguém viu, assiste o vídeo até o final e não sai daí. Vamos ajudar o seu Bento a encontrar o cavalo. Já que o seu Bento anda cavalo, né, seu Bento? O senhor anda no seu cavalo, quem sabe o senhor encontre. E olha, meus amigos, enquanto ele vai indo, nós vamos reforçando o convite para quem não é inscrito aqui no canal. Se inscreve para não perder nenhuma novidade. E não esqueçam de ativar o sininho de notificações que é para o YouTube avisar vocês quando chegar conteúdos novos. Olha só, seu Bento, vai encontrando aí o cavalo do seu Gaudêncio. Olha aí, meus amigos, que barbaridade, pessoal. Parece que com essa chuvarada toda aqui no sul do país, olha aí, inundou o campo e o cavalo ficou ilhado lá em cima da casa, pessoal. Em cima do telhado ali, ó, da mangueira, olha aí, isso aí, ó, telhado do tronco, pessoal. Mas que barbaridade, pessoal, olha só como ficou o rio e encheu os campos aqui da fazenda. E essa história parece ser baseada em fatos reais. É uma homenagem da fazendinha Dom Matheus para o nosso herói, o cavalo que ficou ilhado, pessoal, em cima do telhado, o cavalo caramelo. Olha só, vamos lá, seu Bento, toca, toca. O seu Bento agora descobriu, pessoal, encontrou. E vocês não saem do vídeo porque ele vai precisar de toda a sua ajuda para salvar o cavalo do seu Gaudêncio. Olha só, agora já vai chegando aí. O que que foi? Olha só, seu Bento está dando um recado ali para o seu Gaudêncio. Ele está dizendo ali para o seu Gaudêncio que encontrou o cavalo dele. Olha só, seu Gaudêncio, não fique triste, meu amigo. Coitado do seu Gaudêncio, pessoal, está muito aborrecido por ele perder o cavalo dele. Olha só, olha a tristeza do homem, pessoal. Mas, meus amigos, como vocês podem ver, a turma aqui da Fazenda trabalha unida. E olha aí, pessoal, quem está sempre criticando o coitado do seu Florencio que não faz nada e fica só tomando chimarrão, hoje ele se habilitou. Já chamaram ele para vir prestar ajuda aqui na Fazenda. Ele e o Tilico, olha só. Muito bem, Tilico, tu veio para ajudar, meu gurizinho. Mas olha aí, pessoal, o Tilico veio ali atrás do trator e eles estão levando um barco, pessoal. Eles conseguiram um barco e estão levando... É um barco ou é uma lancha? O que que vocês acham, pessoal? Não importa. O importante é que com esse veículo aí, aquático, eles vão conseguir entrar na água, pessoal, para salvar o cavalo. Então, vamos apoiar esse vídeo aqui no canal. Não saiam daí, assistam até o final. Bora para a aventura, meus amigos. Toca esse trator aí, seu Florencio. Olha só, seu Florencio tomando chimarrão dele. Segura a cuia numa mão e a outra ele vai manobrando o trator. Mas que barbaridade, Tilico, olha só. Seu Florencio sabia dirigir trator, pessoal. E olha como ele vai nessa estrada ruim. Barbaridade. E agora já entrou para o campo. Olha só, cuidado, não vai pechar aí no seu Galdêncio. E agora, pessoal, vamos para a frente, então, salvar esse cavalo. O Tilico já está acomodado ali atrás, pessoal. E o seu Florencio é o motorista do trator. Esses não vão se mexer daí, olha só. Que barbaridade. E aí atrás vai o bote aí, ó. Olha só, o bote está preparado aí. Vão ter que acomodar, meus amigos. Porque senão essa turma não vai caber aí. Dentro da gabine do trator não dá. Então vamos se acomodando aí atrás. Vamos acomodar eles. E vamos partir lá para a beira do rio. Para ver o que vamos fazer. Olha só, o malhado é o primeiro que já quer entrar lá para dentro. E agora sim a turma conseguiu arrumar direitinho o bote ali no reboque. E o malhado já pulou lá para dentro. Olha só, se acomodando ali dentro do bote. E vamos embora. O reboque vai levar o bote lá na beira do rio. E vocês acompanhem com a gente essa aventura. Olha só, seu Galdêncio já está sentado ali no bote. Preparado então. Toca o trator aí, seu Florencio. Toca o trator. Ah não, pera aí, pera aí. Para um pouquinho, seu Florencio. Para aí. Para aí que falta o seu Jorge. Seu Jorge não subiu ainda lá para cima. Já se acomodou ali. Junto com o malhado mesmo, né? É o espaço que sobrou. Bueno, falta... Não, não. Falta ninguém. Agora não falta ninguém porque o seu Bento vai no cavalo. Vai a cavalo para lá. Então, gente, está todo mundo preparado aí? Se segure e vamos lá. Toca o trator, seu Florencio. Você segura aí, seu Jorge. Com o balanço lá, seu Jorge acabou caindo ali. Segura aí. Bueno, vamos embora. Toca aí. Toca o trator. Bueno, pessoal. Como vocês podem ver, eles acabaram de chegar aqui na beira do Rio. E agora o seu Bento. O que é, seu Bento? Ah, o seu Bento está controlando lá. Está bom aí, seu Bento. Então, está. O seu Bento está controlando ali, pessoal. Para que o trator não encoste muito lá. Que não pode cair lá dentro da água, né, meus amigos? Olha só. Está bem pertinho ali das margens do rio. Então, aí está bom. O malhado foi até dar uma conferida lá. O malhado está louco para ir lá onde está o cavalo, gente. Está todo mundo preocupado. Olha aí, gente. Que barbaridade que foi acontecer, né? O cavalo ficou aliado e não sai lá de cima do telhado. Ainda bem que ele conseguiu um telhado para subir, pessoal. Senão, ele poderia ter se afogado. Olha só. E agora eles estão estudando ali que eles têm que baixar o bote de cima do reboque, né, meus amigos? Então, vamos acompanhando aí, ó. O seu Bento. O que o senhor vai fazer, seu Bento? Ah, seu Bento vai lá. Vê se dá para chegar lá perto. Cuidado aí, seu Bento, que é fundo o rio. Mas olha aí, meus amigos. Olha só. Olha onde ficou a água ali, ó. Já no peito do cavalo. É muito fundo aí, seu Bento. Não tem condição. Mas que nada. Seu Bento ainda acha que vai chegar lá que der cavalo. Não dá, seu Bento. Não dá. Sai daí, seu Bento. Sai daí. Sai daí antes que o seu cavalo vai parar lá igual o cavalo do seu Galdêncio. Olha aí, ó. É melhor o senhor vir ajudar. Agora, seu Bento, então, deixou o cavalo dele lá de um lado. E vai ajudando ali a baixar o bote de dentro do reboque. Muito bem. Eles vão baixando ali. Olha o cavalo. Mas que barbaridade. Seu Bento deixou o cavalo dele sozinho, seu Bento. E aí? E se o cavalo inventa ele entrar para a água? Vamos fazer o seguinte, meus amigos. Vamos pedir. Vamos pedir para o Tilico que veio para ajudar. Ah, isso, Tilico. Muito bem. Agora o Tilico ficou ali, ó, cuidando do cavalo do seu Bento. Cuida bem do cavalo aí, Tilico. E deixa a turma trabalhar. Porque agora tem que trabalhar e forcejar. O seu Galdêncio já está ali agarrado com o bote. E ele e o seu Bento, né? Seu Jorge está só olhando. Que coisa séria. E o senhor, seu Florencio, não vai ajudar, né? Seu Florencio está cuidando do trator. E agora já estão conseguindo, então, colocar o bote na água, meus amigos. Olha só, que beleza. Vamos acompanhando aí. Não saem desse vídeo. Já vai curtindo, comentando e mandando para todos os seus amigos aí assistirem esse vídeo inédito aqui na Fazenda, que é baseado em fatos reais, pessoal. Isso mesmo. Aconteceu essa história de verdade. Muito bem, pessoal. Agora o seu Bento e o seu Galdêncio já estão ali dentro do bote na água, já. Olha só, já estão na água. Quando o seu Galdêncio toca esse bote, então, será que o senhor sabe manobrar? Olha só, meus amigos. O seu Bento está preocupado ali, ó. E carona atrás do bote. Nossa, que barbaridade. E o seu Galdêncio, no máximo que entende, é de pilotar, né? Dirigir o Fusca dele. Olha só, para que lado que o senhor está indo? Não, não, seu Galdêncio. Para aí não, seu Galdêncio. Para outro lado, para a direita. Mas olha só, as ondas do rio estão levando o bote, pessoal. E olha, o seu Galdêncio não está conseguindo manobrar. Para outro lado, isso mesmo. Para a direita, para a direita, seu Galdêncio. Para a direita. Olha só. Que barbaridade, pessoal. Mas olha, ali está difícil. Assim vocês não vão chegar lá nunca. Isso, agora sim o seu Galdêncio conseguiu levar o bote para a direita. Lá em direção aonde está o cavalo. E vamos acompanhando, meus amigos. Será que vai dar tudo certo? Olha ali, ó. Ele já chegou ali. E agora como é que eles vão fazer esse resgate? Olha, o seu Bento já se habilitou. Muito bem. Vamos acompanhando, então. Seu Bento aí encosta bem o bote, seu Galdêncio, que o seu Bento consiga descer. Seu Bento conseguiu descer e agora ele tem que colocar para a cavalo. Para, para. Isso, vai conversando com ele aí, seu Bento. Seu Bento já conseguiu colocar ali o buçal, né? E as rédeas no cavalo ali, para que ele, para poder manobrar ele lá, né, meus amigos? Controlar ele. O seu Galdêncio encostou ali, conseguiu. Felizmente, o seu Galdêncio conseguiu encostar o bote bem na beira do telhado ali, ó. Agora você tem que fazer para o cavalo deitar ali dentro do bote, né? Ainda bem que o cavalo do seu Galdêncio é muito manso, né, meus amigos? Um cavalo muito manso. Olha como está o movimento da água no rio aí, ó. Bastante ondas, né? Hoje está ventando ainda para ajudar, pessoal. Para deixar a situação mais complicada, ainda tem vento forte aí, ó. Olha só. E meus amiguinhos, como vocês podem ver, já conseguiram colocar o cavalo ali, ó. Atrás do bote. E o seu Bento vai ali cuidando do cavalo, enquanto o seu Galdêncio, mais uma vez, tenta manobrar o bote. Só que o vento está balançando muito ali, ó. Olha só. O vento está sacudindo a água e aí está complicado. E ainda tem uma árvore, um tronco de uma árvore aí, pessoal. Olha aí, ó. Tem uma árvore que está atrapalhando ali para o seu Galdêncio fazer a volta do bote. E agora trancou a frente aí, seu Galdêncio. Olha só, seu Galdêncio. Trancou a frente do bote no telhado aí, ó. Mas que barbaridade. Tem que vir para frente ou para trás. É não, para o lado mesmo. Isso, isto, isto mesmo. Agora vamos ter que dar uma mão para o seu Galdêncio. Senão ele não vai conseguir sair daí. Olha só. E o cavalo ainda bem que está calmo, né, meus amigos. Seu Bento está controlando ali, conversando com o cavalo para que ele fique calmo. E não invente de pular daí. Senão ele vai cair de novo na água, meus amigos. Essa história aconteceu de verdade aqui no Rio Grande do Sul. Olha só, uma história igual a essa do cavalo caramelo que subiu no telhado e ficou lá vários dias, pessoal. E não conseguia descer de lá. Até que os heróis foram lá, né, e ajudaram ele a entrar dentro do bote, né. E conseguiram, felizmente, a salvar o cavalo. E agora não é que aconteceu essa história igualzinha aqui na fazendinha Dom Mateus, como vocês estão acompanhando com a gente. Olha só. E o seu Galdêncio está passando um trabalho danado ali para tirar o bote lá para a beira do rio, né, meus amigos. Olha aí, ó. E agora ele conseguiu encostar. Graças a Deus. Com a ajuda de Deus e o apoio de todos vocês que estão aí assistindo o nosso vídeo. Olha só, felizmente, então, encostou ali o bote na barranca do rio. O seu Jorge já estava ali, ó, esperando, já está ali esperando, meus amigos, para vocês descerem aí. Agora eles vão ter mais um trabalho que é, né, fazer com o cavalo baixar. Olha só como ficou lá, meus amigos. Que barbaridade. Olha como estava a situação dos campos aqui na fazenda que encheram d'água, né. E aí, ó, o seu Galdêncio e o seu Bento passando todo esse trabalho, então, para salvar o cavalo. E agora ele já saiu ali, já se levantou. Era, 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 muito bem, meus amigos. Olha só que maravilha aí, ó. O cavalo já até se levantou, ficou ali na barranca, na beira da água. E o caramelo está salvo, meus amigos. Olha só, que felicidade do seu Galdêncio após esse salvamento do seu cavalo aqui na fazenda. Mas olha só, essa turma hoje teve que trabalhar com muita categoria, né, meus amigos. Até o Tilico está ali cuidando do cavalo do seu Bento, veio ajudar. E aí, seu Galdêncio, agora o senhor tem que descer desse, desse bote em seu Galdêncio aí. O seu Galdêncio deve estar tonto, pessoal. Está balançando muito ali, mas que barbaridade. Está balançando por causa das ondas, né? Olha só, vamos, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele super like para essa turminha aqui da fazenda, que eles ficam muito felizes. O nosso abraço de hoje vai para todos vocês que assistiram o nosso vídeo até o final, em especial para a nossa amiguinha Esther, da Fazendinha da Esther. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo.